Vai, 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 vai Ela gosta que catuca devagar o brilhinho dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Olha essa puta da voz gozando Ela viola e me perde de peso Toca a bucada, cauca a bucada Toca a bucada, cauca a bucada Senta no meu palhaço, oi senta no palhaço Toca a bucada, cauca a bucada Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer A zereca dela, ela troca quem quer A zereca dela, ela troca quem quiser Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer A zereca dela, ela troca quem quiser A zereca dela, ela troca quem quiser A zereca dela me deu a coroa fico puta A zereca dela me deu a coroa fico puta Ela gosta quando bate bem forte na bunda dela Ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda Olha essa puta da voz do bozano Ela viola e me perde de peso Toca a bucada, cauca a bucada Vai, senta no meu palhaço Toca a bucada, cauca a bucada Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer A zereca dela, ela troca quem quiser A zereca dela, ela troca quem quiser Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer Se tua filha de maior diz ela faz o que bem quer A zereca dela, ela troca quem quiser Obrigada Amém.